O alistamento militar é obrigatório para todo brasileiro nato que completa 18 anos. O prazo para que os jovens façam o alistamento foi aberto no primeiro dia útil de 2017 e vai até 30 de junho. Todo jovem que nasceu no ano de 1999, então completa esse ano os 18, ele é obrigado a alistar. E também os jovens que nasceram em casas anteriores que estão em débito com o serviço militar. Para se alistar é preciso comparecer à junta militar com a certidão de nascimento, comprovante de residência, uma foto 3x4 e se possuir o CPF. Em Juiz de Fora, cerca de 4.500 jovens se alistam anualmente. Quem mora fora do Brasil e completa 18 anos também tem que se alistar. Ele tem que procurar a embaixada no país que está. Lá ele realiza o alistamento e quando ele voltar ao Brasil, ele tem 30 dias a partir da data de entrada no país para regularizar a sua situação. Quem não se alistar estará em débito com o serviço militar e isso pode gerar algumas consequências, como não poder participar de concurso público, nem se inscrever em qualquer instituição de ensino, além de não poder tirar a carteira profissional. A novidade para este ano é o alistamento online, que está disponível apenas para quem possui CPF. O site é o www.alistamento.eb.mil.br. Ressaltando que é obrigatório ter o CPF para ter acesso ao alistamento online. Quem não tem o CPF, procurar a junta de serviço militar.